Bem-vindos, nerdinhos, de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Quero chamar a atenção de vocês para um novo aspecto que brotou aí desde a última atualização, que foi uma mudança no cano da grosa chamado CMV Mil-Spec. Esse cano aqui, ele aumenta o dano da grosa. A grosa é uma arma que já estava ali na beirada de ser considerado meta. Ela, infelizmente, tem multiplicadores confusos e até inferiores do que os multiplicadores de dano, dependendo da parte do corpo das outras armas. E ela tem um recuo um pouco bizarro. Mas, do jeito que a grosa está agora, nós vamos mostrar aqui que, por exemplo, a grosa tem um TTK, Time to Kill, Tempo para Matar, mais baixo do que a MP5 do Cold War, uma submetralhadora mais baixo ou equivalente à FAAC. Tá bom? Então, a grosa está tendo um TTK absurdamente baixo. Uma desvantagem de colocar esse cano aqui, CMV Mil-Spec, é que ele vai aumentar o seu recuo em 20%. O recuo da grosa, ele é como se fosse um Szinho assim, ele fica um Szinho um pouco maior. O que não é tão problemático se você pensar na grosa para uma arma de curta distância, já que o limite do alcance dela aqui é 25 metros, que é equivalente ao alcance da Mach 10, completamente estendida. Mach 10 com cano de maior alcance, ela vai até 25 metros também. Então, a grosa pode ser uma alternativa à curta distância. Porém, temos que levar em consideração isso daqui, ó. Nós estamos vendo esse gráfico com 250 de life e vamos falar dos multiplicadores. Eu falei que os multiplicadores da grosa são bizarros, né? Multiplicadores. Nós estamos falando de peito. Então, no multiplicador de peito, a grosa está excelente. Está pau a pau aqui com a FAAC. Está melhor que a MP5 do Cold War, que, em termos de TTK, é a melhor submetralhadora atualmente. Se for considerar todas as armas, tem a Asval, tem talvez a Fenec, que está ali pau a pau. Mas são as melhores submetralhadoras. E a grosa ainda está bem melhor aqui, em termos de TTK, com 0.477 milissegundos de TTK. Aí você passa aqui para o dano na cabeça e olha como as coisas se invertem, né? De repente, a grosa, que tinha o melhor TTK entre as três armas, ou pau a pau ali com a FAAC, fica um pouco pior. Não chega a 400 milissegundos, mas as outras, né? Tanto a FAAC quanto a MP5 do Cold War, ficam melhores. Se nós considerarmos o estômago, né? O tiro na barriga, aí a grosa, ela descamba, porque ela tem... O dano dela não muda. Tipo assim, geralmente, a arma dá pouco dano na extremidade, um pouco mais de dano no estômago, mais de dano no peito e mais, um pouco mais de dano na cabeça. A questão é que a grosa dá dano baixo nas extremidades, o mesmo dano baixo na barriga, o mesmo dano na barriga, né? Tem o mesmo multiplicador das extremidades. Aí um dano bom no peito, um dano bom na cabeça. Então causa esse tipo de anomalia. MP5 fica melhor com dano no estômago, a FAAC vem em segundo lugar, logo na sequência, a grosa, e aí o TTK no estômago não é bom. Mas nas extremidades, a grosa volta a ficar... Não volta a ficar interessante. Não volta a ficar interessante. Ela volta a ficar interessante se nós considerarmos a porcentagem de ADS. Por quê? Nós vimos que alguns acessórios foram nerfados na FAAC, inclusive o tambor de recarga, o carregador da FAAC, adiciona tempo de puxada de mira da FAAC. E aí, se você adiciona aqui uma porcentagem na puxada de mira, vejam como a grosa, que estava abaixo da FAAC, que tinha aqui um TTK maior, ela fica melhor em termos de TTK do que a FAAC. Por conta dessa puxada de mira dela, que é muito mais rápida. É uma arma leve, é uma arma tranquila. Um downside, né? Uma desvantagem da grosa é que, por exemplo, eu coloquei aqui uma mira pra ela, porque a mira de ferro dela é... A mira de ferro dela não é tão gostosa quanto a da FAAC, mas olha só, ela está aqui com 10% de vantagem em termos de TTK. E aí a gente vai refazendo, né, todos os lugares onde a gente passou. É claro que, considerando a DS, a submetralhadora MP5 vai ficar sempre melhor. Então a MP5 está melhor aqui nas extremidades. A MP5 vai ficar melhor no estômago, mas ainda assim, a grosa superou a FAAC. Tem tempo de puxada de mira e também no TTK. No TTK, considerando, né, o ADS, a puxada de visada. Então a grosa está melhor que a FAAC, até 25 metros. Vamos ver, no peito. Aí a grosa está muito, muito, mas muito melhor que a FAAC. Muito melhor que a FAAC. Melhor, inclusive, que a MP5 do Cold War. E olha só, na cabeça. Também está ali, pau a pau, pouco pior do que a MP5 do Cold War, considerando a puxada de mira, sendo que a submetralhadora é muito mais rápida. Então a gente pode considerar que, no geral, no geral, a grosa, ela é uma desafiante para a FAAC, a curta distância. A FAAC foi usada muito tempo como se fosse uma submetralhadora, né, com attachment, com acessórios, como se fosse uma submetralhadora. E isso foi mudando com o tempo, a empunhadura mudou um pouco, consertaram algumas descrições, mexeram nos canos, mexeram nos carregadores. A FAAC continua muito poderosa, com uma puxada de mira mais lenta, só que ela perdeu um pouco dessa característica de submetralhadora. E agora, a grosa está assumindo esse papel de ser um powerhouse, de ser completamente poderosa à curta distância. De 0 a 25 metros, está comparável com as submetralhadoras, mas as subs, em geral, elas têm alcance aí de 9, 12, 15 metros. A que tem mais é a Mach 10 estendida, que chega pau a pau aqui com a grosa a 25 metros. Mas se a gente colocar a Mach 10 aqui na briga, vocês vão ver que a grosa ainda está muito superior em termos de TTK, né? A Mach 10 vai ficar mais ou menos aqui, né? Um pouco acima da FAAC ainda. Vou adicionar aqui para vocês verem. Então, para demonstrar para vocês, olha só, a Mach 10 aqui, TTK no peito, tá? Com puxada de visada. Vejam como a grosa fica superior ainda à Mach 10. A grosa fica superior à MP5. E aí a gente vê os outros multiplicadores, ó. Na cabeça, a grosa está aqui. A Mach 10 está lá em cima junto com a FAAC. No estômago, é o multiplicador mais fraco da grosa. Ela está aqui intermediário, enquanto a Mach 10 e a MP5 estão ali embaixo. A Mach 10, inclusive, depois que mexeram nos canos, vocês podem ver aqui que o alcance dela caiu de 25 para 18,7 metros, né? Então, ela já não chega tanto no alcance da grosa e vejam que ela também não perde tanto dano à distância, né? Ela tem dois breakpoints aqui e mesmo depois do segundo breakpoint, o dano que a grosa perde é doloroso, né? É um pouco doloroso. Aqui ela fica superior, ó. Então, a gente pode falar que, assim, de três... de quatro regiões, em três regiões, a grosa está batendo em todo mundo. A grosa está excelente. A gente pode argumentar aqui a MP5 do Cold War ainda é a melhor arma de curta distância, até 9 metros, mas extremidades, a grosa está dando um pau em Mach 10 e FAAC. No peitinho, a grosa está dando um pau em Mach 10 e FAAC. E na MP5, em cabeça, a grosa está dando um pau em Mach 10 e FAAC. que fica um pouquinho atrás da MP5 do Cold War, né? Depois de 9 metros, porém, ela ainda reina, né? Então, quem quiser utilizar a grosa como arma de curta distância, tá? Recomendo. Dá uma testada. O recuo dela é um pouco bizarro, mas como você vai estar a menos de 25 metros, não importa tanto. Assim como o recuo da MP5 do Cold War é bizarro e você vai estar de pertinho, não importa tanto. É uma arma leve, é uma arma que tem mobilidade interessante. Como eu falei, a Ironsight dela é uma porcaria, não gosto, mas se você tiver estômago de ferro, vai lá e usa. Eu estou considerando aqui uma mirinha para ela, pode colocar qualquer mira que te facilite a visada, recomendo. E é isso aí, queridos. Se vocês me perguntarem, ah, ô, sua opinião pessoal, eu acho bizarro, eu acho bizarro, eu não gosto da ideia de um rifle de assalto ter mais eficiência a curta distância do que submetralhadora. para mim é assim, a ordem de eficiência das armas. Super curta distância, 12, curta distância e média distância, submetralhadora, média, até média longa, rifle de assalto e longa distância sniper. Quando você tem essa coisa de curta distância embolada, que tem rifle de assalto melhor que submetralhadora, melhor que 12, eu acho que o jogo fica uma bagunça, mas o jogo está bagunçado desde que veio a integração com o Cold War, não é mesmo? então nós temos mais essa particularidade, vocês podem inclusive fazer um loadout de dois rifles de assalto assim como estava acontecendo com a Hanset e a FAAC, só que agora você usa, você pode usar a Groza e Hanset, ou Groza e qualquer outro rifle para longa distância, porque está interessante, não está ruim, está interessante, testem, vale a pena, está superior a FAAC em TTK, em termos de 10%, em alguns quesitos aqui até 15%, já testei e o meu veredito é, prefiro a FAAC ainda, mesmo tendo um TTK maior, a FAAC, ela segura a onda aqui até 47 metros, dependendo do cano que você escolher, até 51 metros, é um alcance de outro mundo, é um alcance de outro mundo, se a Galil tivesse esse alcance, a Galil seria eu tirar do A, do A, do A, do A do Meta, a Galil já é um rifle legal, só que ela peca um pouquinho em alcance em multiplicador de dano, como exemplo, então esse multiplicador aqui de 47 metros é um sonho, e eu acho que a Groza ela falha, tudo bem, você vai usar ela exclusivamente para curta distância, mas eu acho que a FAAC ainda é satisfatória à curta distância e faz um trabalho bom à média distância, ela é mais versátil, porém, é um vídeo para trazer essa opção para vocês e mostrar nos gráficos e mostrar na teoria como é que ela está forte, como é que ela está interessante e aí cabe a vocês, né, a opção de dar aquela testada porque olha só, está pau a pau com o TTK da Mach 10 nas extremidades, está melhor que a FAAC, se considerar no peito aqui é a maior discrepância de todos, superior a qualquer submetralhadora o TTK da Groza, tá bom? Deixe nos comentários o que vocês acharam, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra e jogue como ogro, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí 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 E aí